A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O prazo de renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 25 de maio. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino para depois as informações serem validadas pelos estudantes no CIS-FIES. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação no sistema. Neste semestre, a previsão é de renovar mais de um milhão de contratos. Neste semestre, a previsão é de renovar mais de um milhão de contratos. Neste semestre, a previsão é de renovar mais de um milhão de contratos. Obrigado.